Jesus está aqui Olhando nos teus olhos Pra te dizer te amo Pra te dizer te amo Jesus está aqui Mostrando sua face de amor Pra te dizer te amo 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 Por isso eu quero louvar a ti, Senhor Meu desejo é adorar somente a ti Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és Jesus está aqui Jesus está aqui Mostrando as chagas de suas mãos Deseja que confies nele Somente diz Somente diz Te amo Deseja que confies nele Somente diz Deus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Deus, tu és meu Deus Olhando nos teus olhos Jesus, tu és meu Deus Pra te dizer te amo Pra te dizer te amo Pra te dizer te amo Jesus está aqui Mostrando sua face de amor Mostrando sua face de amor Pra te dizer te amo Por isso eu quero louvar a ti, Senhor Pra te dizer te amo Meu desejo Meu desejo é adorar somente a ti Jesus Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és meu Deus Jesus, tu és Deseja que confies nele Somente diz Te amo Deseja que confies nele Somente diz Somente diz Te amo Deseja que confies nele Somente diz Te amo Somente diz Te amo Deseja que confies nele Obrigado.